Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que você está assistindo a essa videoaula. Então, na videoaula de hoje eu vou estar explicando como fazer um texto espelhado no Photoshop. Aqui está a prévia do efeito, o exemplo de como vai ficar o texto. Então é isso aí que eu vou estar explicando. Quem quiser aprender, então continue assistindo a videoaula. Quem não quiser, só dá o stop e pronto. Você vai em arquivo, novo, cria um novo documento. Aqui você vai botar a configuração que você quer. No caso, eu vou deixar o 800x600 mesmo, que é a base, só de exemplo mesmo. Criei um novo documento. Dou um clique na ferramenta de texto. Dou um clique no meio do documento. E digito o texto. No caso, vou digitar o meu nick. Vou estar invertendo a cor, para a cor ficar preta. Isso. Pronto. O texto já está aqui. Vou dar um clique com o botão direito em cima da camada do texto. Que no caso é a camada que está aqui. Teve um erro aqui, travou, né? Básico. Dou um clique com o botão direito do mouse em cima da camada do texto. Converter camada em bitmap. Vou dar um clique aqui. Pronto. Pronto. A camada foi convertida. Ctrl J para duplicar. Nossa. Não duplicou, mas como assim duplicou que não tem nada aqui? Tem sim. Aqui tem duas camadas. E aqui o texto está aqui embaixo. Vi isso como selecionando a ferramenta mover. Movendo o texto. Prontinho. Ctrl T para fazer a transformação do objeto, no caso do texto. Clico com o botão direito dentro da caixa de seleção. Virar verticalmente. Pronto. Já virou. Aí agora é só você ajustar do modo que você quer. Vai ficar bem juntinho mesmo. Se não ficar muito juntinho, não tem problema. Nem tudo é perfeito, né? Então vamos lá. Essa camada. Seguro o Ctrl para ver qual é, né? No caso, essa daqui é de baixo. Então vou botar lá na ordem. Isso. E essa camada é de cima. Pronto. Vou dar um clique e vou segurar o Ctrl. Vou clicar aqui no meu nick. No caso, seu nick, cópia. Que foi a camada que foi criada. Pronto. Criou uma seleção só daquela área. Vou selecionar a ferramenta gradiente. Degrade, né? Vou dar um clique, segurar e arrastar. Pronto. Já colocou o degradê aí no texto. Vou diminuir a opacidade. Colocar a opacidade aqui. Em 17, 17, 15, por aí. Tá bom. O texto eu vou estar deixando preto, mas se você quiser, você pode deixar de outras cores, né? Ctrl E, para unir as duas camadas, transformar em uma só. Aqui você está vendo. Tem uma só camada. Agora que vem a melhor parte. Para transformar o texto, para colocar uma perspectiva. Perspectiva. Ctrl T, né? Clica com o botão direito dentro da seleção, que no caso é da área do texto, essa caixinha aqui. Perspectiva. Você vai dar um clique e você vai segurar e arrastar para estar adicionando a perspectiva no texto. Pronto. Agora, se quiser modificar o fundo, coloca um gradiente aí, que fica legal. Você vai vendo o gradiente como você quer. Pronto. É isso aí. Espero que tenha gostado. Dúvidas, poste lá na comunidade Videoaulas Photoshop Brasil, que em breve eu estarei ajudando. Beijão, fique com Deus e até a próxima. Tchau.